Vamos ver qual que vai ser a próxima missão Mano, eu tô até com uma dor no pescoço aqui, véi Acho tão tenso que eu fiquei Nossa, velho Mano, foi bizarro Eu tô até agora em choque com essa missão Vou ter pesadelo com isso aqui Sério, parece que eu tava jogando I Wanna Be The Guy O que que é Dark Souls perto disso aqui, mano? Dark Souls, Elden Ring, tá ligado? Não é nada Eu sei que missão é essa Essa aqui vai ficar parecendo uns carros em estacionamento, mano Ué, que porra é essa? Ah, não é aqui em cima Eu acho que aquele carro já tava lá Só que eu não vi, mano Será? Essa missão vai ficar parecendo uns carros aqui, ó Que isso? Ai, carai! Espera aí, porra Matar o cara na bica aqui Tiamo T jsem 35bb T Primeiro, porra T API TN Tire Tiet TIE TIT T mer thee Tiet Top Peraí, eu tenho que pegar esse carro aqui Matar esses caras ali antes Vamos lá Vamos lá, liga Mano, eu tô tenso até agora Por causa do tempo daquela missão Juro pra vocês Tem que levar esse carro Até onde tem que levar esse carro Pro norte Ah tá Hum, peraí Tem dois caras ali Bosta Um já foi Beleza Respeita o pai Parece que bugou o dano do carro ali Ó, se liga Se bem que eu não bati o carro Nem nada do tipo, né Até agora Não, e pode falar Nem vocês estavam acreditando Que eu ia fazer aquela missão ali Todo mundo falando pra eu usar jetpack Pra eu fazer código De sei lá o que Ai, caralho Pra eu usar o noclip Pipipipa Papapapá Ticaracateca Mas eu fui Tive esperança Mano, eu acho que aquele carro já tava lá Viu, mano Sabia Eu acho que o carro tava lá E eu não vi ele Se ele brotou Ainda bem Que me ajudou Mas eu acho que ele já Ele já tava lá Vai chegar na missão do anfíbio Ó que eu vou ter que Vou ter que ficar nadando lá Mergulhando Pro CJ Ganhar mais fôlego, né Mano Esse seria o maior chato de fazer Eu tô até com medo De ver o O Uzi de novo Sem zoeira Tem que dirigir até onde? Nossa senhora Até Angel Pine, velho Sério Eu tô Mano, eu tô com medo De ver o Uzi De olhar pra cara dele Tô traumatizado com esse cara Esses chineses Fala da mãe I said Oh, my exes Live in Texas Nossa senhora Vamos lá. Fiz os caras baterem, se fodeu. Ih, tem um voltando ali. Ah, beleza. Aham. Eu tenho que ir até onde? Ah, tá. É, eu não posso sair do carro mesmo não. Vou fazer os caras baterem na árvore aqui. Caralho, o cara caiu da moto lá, se fodeu. Mas o jogo fica respawnando eles, dá mó raiva disso. Mesmo se ele cair da moto, o jogo faz eles voltar rapidão. Ah, nossa. Essa missão pareceu que foi fácil, né? Só que, por exemplo, eu não podia sair do carro, porque se eu não ia perder o disfarce do Sidney. E se eu não tivesse feito os caras capotarem lá no começo, eles iam ficar metralhando o carro, mano. Tive que fazer eles capotarem, tá ligado? Nem tudo são flores, velho. Vamos lá no Uzi. Ih, caralho, pra fazer essa missão aí tem que ficar nadando, hein? Chegamos na parte nojenta. Pra fazer essa missão, a gente tem que ficar nadando pra gente melhorar o fôlego dele. É a estamina, não é? Sei lá. Então, vamos fazer por enquanto a missão... Será que essa missão aqui é obrigatória? Ah, vou lá ficar nadando, né? O foda é que ninguém vai ter paciência de ficar virando nadando. Nem eu tô com paciência de fazer isso. Mas acho que eu vou fazer, infelizmente. Nadando com os peixinhos. Deixa ele mergulhando aqui. A cara do mar... Nossa, todo torto, mano. Olha isso aqui. Mergulhei, tio. Parece que ele tá peidando. Olha ali as bolhas saindo da bunda dele. Olha lá. Olha ele peidando, ele peidando. Lung Capacity. Tem que estar na metade, será? É o segundo ali, ó. Lung Capacity. Lung Capacity. É bom que eu vou ganhando uma... Vai melhorando a estamina dele também, né? Porque se eu for nadando aqui, ó. Ele gasta muita... Ele gasta muita... Muito fôlego, véi. Nossa, tá perdendo músculo pra caramba. Eu vou sair daqui magrelo. Todo bugadão. Todo bugadão. Toma, garaná. Segura de cachorro. Eu lembro que no Play 2 eu fui fazer essa missão. Demorou pra caralho pra poder melhorar a capacidade dele, mano. De respiração, né? Acho que já dá pra fazer a missão. Deixa eu ver. Mas antes eu vou ter que ir lá na academia. Eu perdi músculo. Vou lá malhar pra deixar ele bolado. Nossa, já recuperou o músculo. Podia ser assim na vida real, né? Mó fácil ficar bombadão. Vamos ver se vai dar. Volte entre as 8 e as 6. Vamos esperar dar 8, então, né? Agora é 6 e pouco. 8 da noite já, já. Ó, deu mesmo, hein? Aí sim. Aí, ó. Muito bom. Eita, a missão do véio. Nossa senhora. A tela tremendo toda aqui. Cara, quase que não deu. Deixa eu esperar ele recuperar o fôlego aqui. Vai, Fih. Beleza, né? Puta que pariu. Como é que eu vou fazer essa missão sem usar arma? Pera aí. Vou até pegar o teclado aqui agora. Que bagulho vai ficar louco agora. Deu ruim. Calma aí. O jogo tá querendo que eu use essa faca aqui, mas eu não vou usar a faca, mano. Eu preciso chegar lá naquele navio. Vou dar uma voltona. Pera aí. Ai, mergulho é corno. Caralho, quase me viram. Nada a ver. O cara mergulha e rapidinho ele perde músculo. Firmeza. Tem que entrar aqui ou tem que entrar por baixo do navio? Agora eu fudeu. E aí? E aí? Caralho, mano Puta que pariu Ataque subiu ali Ataque subiu ali Respeita o modo Stealth aqui, carai. Respeita. Mano, se eu não me engano, vai ter um cara de 12 aqui, eu acho. Vem. Luz da atenção. Ah, perca a atenção dos guardas antes de plantar o, sei lá, é bomba? Que atenção, carai. Não tem ninguém atrás de mim. Ah, tá. Tem um cara aqui. Nossa. Caralho, o cara... Ele fica chutando o cadáver aqui, raiva disso. Nossa, bugadaço. Mano, essa luta é muito boa, velho. Acabou. Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem algum segredo aqui? Porra, tem nada aqui, nenhuma vidinha. Passei a missão, fi. Quer dizer, não passei ainda, né? Tem que voltar lá para as docas. Puta que pariu, inventa a moda. Puta que pariu, inventa a moda. Puta que pariu, inventa a moda. Tem que ir para onde? Para as docas. Subi aqui para pegar um carro e meter o pé. Nossa senhora. Beleza. Beleza, né? Agora eu vou tirar essa... Ai, obrigado. Nossa, olha a diferença. Puta bagulho chato. Eu estou jogando GTA Sunners ou estou jogando Silent Hill, mano? Quer, né? Ah, vou ver se dá para fazer essa missão sem colete. Se der, beleza. Se não der, eu perco. Olha, por exemplo, aqui, presta atenção. Nessa missão, eu não tenho o que fazer. Eu sou obrigado a atirar para continuar, tá vendo? Não tenho o que fazer. O jogo mudou a mecânica. Então aqui eu vou ter que atirar, né? É óbvio. Eu sou obrigado a atirar. Se eu não atirar, o jogo não vai continuar, entendeu? Então aqui eu não tenho o que fazer. Ó, eu não vou atirar. Vamos ver o que vai acontecer. Eu não vou atirar, quero só ver. Acho que ele vai explodir. É, aqui eu não tenho o que fazer, galera. Ah não, passamos. Beleza, eu não atirei e nem lembrava disso. Ué, e o cara? Cadê? Roda-se. Nossa, o cara... O cara é de 12, pai. E eu vou na bica. O cara é de 12, pai. Ninguém vai atirar o CJ. Ninguém vai atirar o CJ. Ai! Ah, eu vou precisar de colete, mano. Ah, aqui não vai ter como, galera. Eu vou ter que comprar colete. Eu é o maior burro. Vai, louco. Pula aí. Não, eu vou... Eu vou dar load game. Eu vou lá comprar colete. Nobody punch CJ. Nobody punch CJ. Ué? Por que eu perdi vida? A gente começa a missão com a vida assim mesmo? O CJ fica xingando todo mundo que ele bate, véi. Meu Deus. Ah! Ah, mano. Chamei a atenção de todo mundo. Fudeu. Não podia... Esse cara não podia ter atirado. Agora eu me ferrei. Nobody punch CJ. Nobody... Não! Nobody punch CJ. Vou ter que fazer de novo. Vou ter que fazer de novo. Eu não posso deixar o cara dar tiro, mano. Se alguém der um tiro... Os caras aparecem tudo ali, ó. E aí nobody punch CJ, né, mano? Tá porra. Me ferrei aqui. Me ferrei aqui. Puta que pariu. Fiz um speed run aqui. Nossa senhora. Fiz um speed run pra chegar até aqui. Come on, asshole, and fight. Ah, tem colete aqui. Obrigado, jogo. Porra, mano. Come on, asshole, and fight. Malabarismo pra não ter que dar de cara com os malucos. Nossa senhora. Nossa senhora. Que isso? Quem tá com essa bomba aqui, mano? Beleza. Beleza. Muito bom. Não entendi nada que aconteceu ali, mas tá bom. What the fuck? Legal. Um carro... O cara se jogou do carro e me atropelou. Bom demais. Vou até dar load aqui de novo. Caralho. O cara não jogou granada, mano. Ficou até com o pescoço bugado ali. Deutou esse colo no CJ. Esse cara tem que cair, mano. Beleza. Caiu. Caiu. Sem dar um soco nem nada. Puta que pariu. O que é isso? Nossa senhora Ai, tem outro aqui Nossa, eu esqueci desse outro, mano Agora eu fui boa também Ah, bem mole, bem mole O cara quebrou... Quebrou o cadeado dando chute, velho Meu Deus Agora eu fudeu Nossa, vou ficar com esses Três caras imbecil do meu lado aí Fudeu muito Fudeu Fudeu pra cá Nossa, olha o tanto Meu Deus do céu Se alguém morrer já era? Deixa eu fazer o teste aqui Acho que se alguém morrer já... Bom, não sei, né? Vamos ver Ah, certeza que é isso Se alguém morrer já era Mas... Vou tentar bugar o jogo aqui Ué? Nossa senhora Bom, por enquanto... Não perdi a missão ainda, né? Caralho Por enquanto eu não perdi a missão Tem que matar o vaio da espada ali, mano Nossa senhora Puta que pariu, viu, mano? Puta merda Minha vida, minha vida, minha vida Beleza Mano, os caras passaram e dane-se, né? Eles passaram como se nada tivesse acontecido No meio de todo mundo Caralho Já passei na missão Eu não acredito nisso Meu Deus Meu Deus Meu Deus Chupa essa Chupa